Beast Kingdom? Vamos entrar em Beast Kingdom, a Yolvera já colocou na tela. Ai, eu amo esses. Cara, eu não sabia que a Riscool era a Mark 49. Eu também não. Eu não sabia que ela tinha uma... Eu não sabia. Eu também não sabia, mas achei bacana. Inclusive, o que aconteceu foi, a gente chegou à lista aqui, inclusive, tem gente perguntando de Endgame, né? Então, a galera que perguntou de Endgame, trouxemos Endgame. E sempre que vem, Vingadores chama atenção, etc. E aí, eu fui ver a lista da live. E eu vi que tinha Iron Man Mark 49. O que eu falei? Eu falei, Mark 49? Eu não lembro desse traje. Tipo, será que eu lesei em alguma coisa? E quando eu fui procurar, era da Pepper. Era da Pepper, bacana. E eu gosto muito dessa linha da Beast Kingdom. Eu adoro também essa linha da Beast Kingdom. Porque eles são meio toy art, cabeçudinho, assim. Mas eles vêm com um monte de acessório. Eles são bem articulados. Bem articulados. Sim, eu gosto. Eu acho que a da Beast Kingdom é uma das melhores linhas aí que eles têm, assim. E eu acho que, assim, ela é mais em conta também, né? Essa linha. Não, é. Eu acho que, assim, é um preço pra um articulado, cheio de acessório, é o padrão, assim. Sim, é um preço. Mas eu acho que ela se destaca aí pelo que ela entrega. Eu também, eu concordo. A gente sempre... É que fazia tempo que a gente não trazia, né? Essa linha da Beast Kingdom. Mais ou menos. Eu lembro muito do Magneto dessa linha. Puta, eu também. Eu tava no Magneto. Que eu curti muito quando veio. Então, é o que mais me marcou. Eu acho que a gente trouxe um Gambit também, se não me engano. Trouxe o Gambit, o Ciclope. Cabeçudinho. Cabeçudinho. Trouxe o Thanos também, já. Também, também trouxe. Mas eu não tava no Thanos, mas eu sei qual é. Mas eu concordo com isso que você citou da linha. Ela é uma linha mais... Toy art, né? Tipo, cabeçudinha e tal. Mas ainda assim, tem muitos detalhes. Tem como posicionar... Gente, o Vera, parabéns, Vera, que posicionou desse jeito a Pepper. Ficou bem legal. E eu acho bacana também que o tamanho deles é um tamanho compacto. É, não. Tipo, a figura ali do tamanho de um SH Figuarts ali, mais ou menos. Cabe bastante na prateleira. É bem bacana. Cabe bastante, inclusive, se você compra os outros. Ou se você já comprou os outros, que a gente comentou aqui. Thanos, Gambit, derivados. Capitão América a gente trouxe dessa linha também. Capitão América, é verdade. Inclusive, tem nas lojas, né? Nas concept stores. Eu lembro fielmente de ver os outros. Tem até dioraminha, se não me engano. Tem, acho que tem um dioraminha da Hulkbuster com o Hulk também. Esse, esse é demais. Então, se vocês já tem, ou se vocês estão pretendendo colecionar, eu acho bacana porque é uma linha que é compacta pra você ter todos. Que é o que acontece, no meu caso, com o que eu tô colecionando agora. Eu sempre viso ser compacto, caber tudo bonitinho na prateleira. Então, eu acho que é uma linha da Bish Kingdom que funciona pra fazer isso. Agora, vamos trocar. Estamos em... Cotô? Cotobuquia. Cotobuquia? É, o Vera já colocou, inclusive, na tela. Já está na tela? O Model Kit? O Model Kit, esse é o A.I.S. Vega, do Phantasy Star Online. É um jogo de RPG que eu não conheço muito. Mas eu, como grande fã de robô que sou, gosto muito, achei muito animal. Agora... Fiquei bem, eu fiquei aqui namorando ele. Assim, nem conheço, mas eu gostaria de tê-lo na minha coleção. A minha pergunta é, você acha que esse é um Model Kit mais difícil ou de boa, assim? Olha, é que assim, o Model Kit da Cotô, ele é um pouco diferente da Bandai na questão do tipo de plástico e o manual é bem parecido, assim. Vamos falar, se eu fosse fazer uma correlação com o da Bandai, eu falaria que ele é tipo um HG, assim. Hum, entendi. Deve ser, pelo tamanho da caixa, ele não deve ser montado, ele deve ter uns 15, 16 centímetros no máximo de altura. Entendi. Mas olha, é um belo de um robô. Tipo, dá pra comprar e eu fazer, assim, eu que sou meio leiga. É, dá, mas eu sempre falo, pessoal, comprar um Model Kit, mesmo que nunca tenha montado na vida, ele é muito tranquilo, assim, de fazer. É, dá pra pegar um kit de ferramenta bem básica e montar bem bacana, assim. Entendi. É porque a galera tava com saudade de um Model Kit, então, pro pessoal que tava com saudade de um Model Kit, acho que faz um voto que a gente não traz. Faz quase um ano que a gente não traz um Model Kit nesse nível, assim. Fazia um tempinho que a gente não tava trazendo, então, aqui, estamos de volta. Inclusive, quem criou o meu apego à Model Kit também foi a Pise. Então, pra quem aí tava sentindo falta de um Model Kit, estamos de volta, trouxemos esse. Tem mais Model Kit hoje? Tem, tem mais, graças a Deus. Mas, assim, Model Kit é aquela coisa, aquilo que eu sempre falo, peguem pra montar com os teus filhos, porque aí você vai ter uma diversão com a família e depois você tem um robôzão legal pra colocar na estante, assim, é bem legal o Model Kit. Boa. Bom, temos outra peça aqui que eu, nossa, que eu tô bem feliz com essa peça. Já tá aí. Já tá? Já tá na tela. Cara... A SCAD Elite. Você conhece Ark Knights? Não conheço. Meu, Ark Knights é um fan fact aqui. É um jogo, tá? E esse jogo você pode, tanto Android como iOS, então, se alguém tiver uma vontadezinha de baixar um jogo de celular, pra quem não sabe, é um jogo naquele estilo estratégia, meio defenda seu território de torre, você não pode deixar a pessoa ultrapassar. E eu não baixei o jogo, por quê? Porque eu tava muito na dúvida entre baixar Ark Knights ou League of Legends. E aí, eu baixei League of Legends, eu acabei não baixando Ark Knights, mas... O Ark Knights é uma versão de League of Legends com meninas bonitinhas, é isso? Cara, não. Não? Tipo, é mais estratégia de torre, assim, você não pode deixar a pessoa ultrapassar o seu território. Entendi. É bem estratégico, não que LoL não seja, mas é diferente de MOBA, e eu vi alguns gameplays, eu achei bem legal, inclusive a SCAD, essa peça que a gente trouxe, ela é 1 pra 7, ela é maravilhosa, tipo, todos esses detalhes eu gostei bastante, eu sempre gosto das peças. Eu adorei essa espada dela, achei bem legal, assim. Não, você não tá entendendo, ela é tier S, tipo, ela é bem upada, assim, ela é bem OP no jogo, ela é guard, ela é mais nessa safe guard e guard do jogo, então pra quem quer jogar com esse tipo de personagem, ela é uma opção ótima, porque ela é tier S, e a gente trouxe a armazinha típica dela, e a Koto sempre inventa de colocar uns detalhes, uns efeitos. Eu gosto também do fato de que ela tá sentada, 1 pra 7 também é grande, tem muitos detalhes, e, cara, honestamente, recomendo baixar o jogo, porque pela gameplay é bem bacana. Ah, bacana, vou dar uma olhada depois. O pessoal aí também que curte ter um joguinho de celular, gosta de passar um tempo, eu acho que a Ark Knights é uma boa opção, tipo, nesse viés estratégico, assim, e óbvio o LOLzinho também, mas pra quem curte passar um tempo, a Ark Knights é uma boa, inclusive a SCAD é uma ótima opção pra quem joga como guard. E é isso. Agora estamos em outro, já? Estamos trocando aí, o Vera tá colocando, que essa caixa é grande. E agora é Model Kit também, né? É, Model Kit também. Outro muito bonito. Ó, o Vera vai colocar na tela... Agora. Cara, isso é bem da hora. Hexa Gear? É, Hexa Gear, Voltrax, o nome dele. Mas ele é muito bonito. Nossa, e é grande, né? É, ele é grande. Eu não tinha visto ainda. Ele é grande. Bem grande. Bem legal o visual do robô também. É, ele é bem na pegada dos zoides, né, Vera? A mesma dos zoides. O Kakoto lançava que eram uns tigres robóticos bem legais, assim, ele é bem nessa pegada. Eu não conheço o anime, o jogo do que ele é, mas eu achei muito bonito também. Eu gostei também. É o que eu teria. E esse é um pra 24, é uma escala bem generosa. Ele deve ser um Model Kit grande montado, assim. Então, dá pra ver pela mãozinha do Vera, que tava aí na tela agora, que a caixa é muito grande. Então, o Model Kit também, com certeza, é bem grande também. É, um pra 24 já é uma escala um pouquinho maior, assim. Ele deve, montado aí, deve ter uns 30 centímetros. Com certeza. E outra coisa, esse talvez seja um pouquinho mais difícil de montar também por conta das cores. Eu sou uma pessoa que me identifico muito pelas cores, sabe? Sim. E aí, ele tem cara de ser mais detalhado mesmo. Se for na mesma pegada dos zoides, os zoides eram maravilhosos. Até eu tenho saudade desses kits, que não vieram mais. Mas eles eram bem legais de montar, que eles eram muito detalhados também. Qual foi o Model Kit mais difícil que você já montou? Ai, cara, eu acho que eu posso falar... O que eu montei mais difícil, pra mim, foi o Perfect Grade do RX0 Unicorn, de Ganda. Porque ele é um Ganda... É aquele grandão que ele é parecido com um cavalo mesmo? Como é que é? É, que ele transforma. Ele tem dois modos. Ele tem o modo Unicorn e o modo Destroyer. E aí, por fato dele se transformar, ele dá um puta trabalho montar ele. Que tem várias pecinhas dentro de pecinhas. Depois você tem que desmontar e montar ele nos modos. E ele é cheio de LED dentro também, enfim. Tem LED dentro? Tem, esse tem LED que eu tô falando que eu... É, no Model Kit. Ele dá bastante trabalho de montar. Acho que foi o que eu mais demorei, assim. Mas o que eu mais curti, né? Nossa, eu amei. Inclusive, comentem aí quem aí também é fã de Model Kit. Se vocês são fãs de Model Kit, qual o mais difícil que vocês montaram? Eu agora tô montando o Sunny do One Piece, sabe? Ah, o Sunny é dificinho também, viu? É, então. Ele tá meio chatinho, por isso que eu estou no processo. Ele parece amigável, mas ele tem umas pecinhas bem delicadas, bem pequenas. Com certeza. Tem muito detalhezinho, sabe? Tem muito detalhezinho. Eu lembro de quando eu montei ele, tinha umas coisas ali. Inclusive, aquela alça, que é tipo o parapeito do navio. Eu não sei explicar o nome daquilo. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu quebrei um deles, cara, porque era muito sensível, assim. É muito delicadinho. Era muito delicadinho. Gente, Model Kit tem que ser paciente, cara. E tem que saber ser delicado, porque senão tá ruim. Mas, enfim. Temos o último de Coto? Tem o último de Coto. Acho que o Vera vai jogar na tela agora. Avisa quando estiver na tela. Tá na tela. Dead by Daylight. Isso. Você joga? Não jogo. Então, inclusive, não faz muito pouco. Semana passada, a Giovana, que trabalha ali comigo, tava me convencendo a baixar pra jogar. Porque ela falou que é muito bacana jogar com a galera online, assim. Porque eu tinha um certo preconceito. Por quê? Ah, porque eu não me parecia um jogo que me chamava muita atenção. Ela começou a me falar do modo multiplayer e eu fiquei mais afim. Olha, eu vou ser bem sincera que eu nunca joguei, mas as pessoas me pedem muito. E eu já tenho conhecimento de alguns personagens. Esse da tela é o espectro. É um pra seis. Gente, ele é grande. Ele é todo detalhadinho. E o pessoal, eles montam... Tipo, eu vi umas gameplays no YouTube também. Eles montam uma build com esse espectro. Que, assim, fica surreal. Tipo, overpowered total, assim. Então, é um personagem que a galera gosta. Ele tá bem grande. Eu curti bastante. Só que tem essa questão do Dead by Daylight, que eu ainda não tive coragem de jogar. E as pessoas pedem muito pra jogar na Twitch, streamar e etc. E eu ainda não joguei, porque eu não tenho muita coragem. Eu adoro filme de terror. Mas jogar jogo de terror, já são outros 500. Mas eu ainda acho que é bem curioso pra mim descobrir como... Como esse... Essa área de terror é muito bem... Tipo, cheia de fã, assim. A galera curte bastante. Sempre que a gente traz... Já tinham comentado, inclusive, na live aqui sobre Dead by Daylight. Inclusive, se alguém aqui jogar e tal, me contem o que vocês acham. Se vocês acham que vale a pena jogar. Também já tinham falado de difasmofobia. Mas um jogo que é forte mesmo nos personagens, tipo o espectro, é o Dead by Daylight. Então, eu acho que nessa questão de personagens, dinâmica, de escolha, etc. É mais legal jogar o Dead by Daylight. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Na verdade, sempre que ela é muito grande, ela parece um sexto. Mas ela não é um sexto, não. Ela é um pouquinho menor. De escala, ela deve dar um pra sete, um pra oito, mais ou menos. Jura? Achei que era a Premium State, da Couto. Não, mas ela é um pouquinho menor. Ela não é na escala um pra seis, não. Entendi. Mas ela engana. Ela engana. Ela engana bastante, porque quando a gente chegou, foi uma das peças que mais... Que ela é autona, mas na escala... Porque esse personagem deve ser muito alto. É, pode ser. Pode ser que seja isso também. Porque no jogo, ele é alto mesmo. Quando eu vi no gameplay, ele era um personagem alto, meio desengonçado, sabe? E aí E aí E aí E aí